Jogo no ginásio Caldeirão do Galo, no Rio Grande do Sul. Olha só a defesaça do João Paulo, hein? Aí o Farinha pedalou pra cima do marcador, inverte na direita com o Guto. Vai riscar, Guto! Arrisca o chute e pode gritar! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlântico! Eric, camisa 3, tem estrela! Acabou de entrar no jogo o Eric e guardou o dele, olha só. Foi fominha também, ela ia entrar, mas ele quis conferir, né, hein, João? 1 a 0 pro Atlântico, ele sim! Outro ataque do Atlântico. Belíssimo a jogada do Mazeto, olha só, vai pintar um golaço! A bola sai à esquerda! Ative do trabalho dele, bola parada, não consigo converter em gol, mas cria. Olha só o gol do Blumenau! Blumenau buscando a todo momento, nós citávamos das defesas em sequência do João Paulo. Essa não deu pro homem não, rapaz. E aí toda a concentração do João Paulo contra o Simas, na trave! Aqui, pra nossa transmissão. Olha só a equipe do Atlântico, pode gritar! A gente vai acompanhar mais uma vez, olha só o Farinha, o Rick, olha só o passo do Rick sem olhar, hein. Esteve, né, nesse segundo tempo, mas segue com o seu batuque, com sua música. Opa! Põe uma redinha aí, hein! Ô, Lucas! Próximo jogo, redinha, pra não levar a sainha. É a jogada de ataque do Atlântico. Vamos acompanhar mais uma vez, olha. É sempre bom, né? Ó, opa! Tchau, Lucas, até amanhã. Diogo, Mika! Diogo! Mika! Puxou pra canhota, abre na esquerda. Bola vai sobrar, olha só o Diogo, pode gritar! Diogo, camisa, 10 e 1, golaço do time visitante. Jogada bem trabalhada. Teve início com o... Inverte legal o jogo na esquerda com o Gulto, vai pintar o gol, defendeu, Rafa! Ótimo passe pro Mika. Vai sobrar com o Maurício, defendeu, João. O Paulo! Equipe do Blumenau. Tá aí o Gamarra. Protege o lance, abre trás, manda seguir o Rick. Aí no Rick, pra lá, pra cá, balançou. Busca o Guilherme, a bola sobra com o Rick e pode gritar! A bola bate no jogador do Blumenau, volta pra ele, ele pedala, tenta o elástico, volta pra esquerda, volta pra direita, aí é o seguinte, de canhota, bota lá dentro! E coloca a equipe da casa na frente, Índio. 3 a 2 pro Atlântico. O Paulo! Tá aí o contra-ataque, vai pintar o gol! Da vitória do Atlântico, pode gritar! Mazeto, camisa 7, guarda o segundo dele no jogo e sacramenta a vitória da equipe da casa, Índio. 4 a 2! Isso, e mérito pro goleiro João Paulo, né? Encaixou a bola, né? É, seguro. Teve... Obrigado.